Eu tô no Maraca, dançando, improvisando Tô aqui só com o meu mano, pode crer, representando Liga na nossa rima, que eu não tô de bobeira Eu tô de Bel no Maraca, pode crer, é só zoeira Vamos só dançar no Maraca, meu irmão Apresentar é o nosso dom Bagulho é muito doido, Deus tá no controle Eu levo muito a sério, dou muito valor E isso que antecede a festa O astral tá ótimo, tá delicioso E eu estava lembrando de um ano atrás Tudo isso no croquis, tudo isso no desenho Cada pissureira, cada modelista, cada um da equipe O que se deu pra que isso tomasse corpo E agora tomou vida Ver o conjunto assim, é outra história Com o coração, se anda e se voa E isso foi a grande lição dessa Paralimpíada pra gente